Então, nós temos que encontrar soluções e discutir nessa frente, soluções que resolvam. Por exemplo, eu vi o vereador Lucas falar na questão, aquelas famílias que podem ser atingidas, que estão numa zona de risco, que a gente precisa tirar para colocar num lugar seguro. Quanto essas pessoas vão ter que esperar para que o meio ambiente permita que se tire uma mata num lugar seguro para se colocar essas pessoas? Quanto nós vamos esperar? Porque o problema não é nem tanto o executivo, os projetos e nem mais. O problema é, passou na SEMA, passou no meio ambiente, passou na FEPA, não passa. Não, porque lá não pode tocar, porque não sei o quê, porque é isso, porque é aquilo, aquele outro. Porque tem a nascente X, porque tem a mata nativa aquela, não pode mexer. Então, eu quero que fique registrado nos anais dessa casa, o que eu vou dizer agora, porque eu vou apresentar, e não me importam os comentários que vão vir depois, eu vou apresentar um projeto nessa casa para que todas as estradas principais, não qualquer estrada, as estradas principais do interior, seja retirada a vegetação cinco metros para cada lado. Porque todas as barreiras que caíram na minha região, Fazenda Sousa, Vila Oliva, Santa Lúcia e alguns outros locais, e mesmo aqui na Rota do Sol, que estourou a adutora, porque o que foi que fez desmoronar? O que foi que fez cair a barreira? O peso das árvores, porque o solo encharcado, as raízes, não segura mais, a árvore com o seu peso, ela despenca junto com a terra e faz todos os desastres que nós vimos aí. Se tivesse cinco metros de vegetação retirada a cada lado de cada estrada, do interior, as estradas principais, ali em San Roque, que aconteceu ontem, que o prefeito prontamente mandou fazer um paliativo, mas o pessoal está conseguindo passar. Enfim, o que foi que causou? O peso das árvores. Então, beira de estrada tem que tirar cinco metros para cada lado. Não interessa se é mata nativa, não interessa se é pinheiro, não interessa o que é. O que vale? A vida humana. A vida humana. Quanto se perderam nessa situação? Então, nós temos que discutir esse tipo de coisa. soluções concretas. Bate-papo, a gente já está cansado de bater-papo. Vereador Fantinel, o senhor tira cada ideia. Eu gosto muito do senhor, mas assim, olha, eu sei que o senhor fala para um público específico. O senhor está se direcionando para um público específico. Mas eu tenho minha última formação, que é licenciatura em geografia. E enquanto o senhor falava, eu acho que eu fiquei pensando se meu professor, quando eu tive aula, mas lá no ensino fundamental ainda sobre biomas, é sobre os biomas brasileiros. E eu agora, recentemente formado, eu acho que botei meu diploma no lixo. Eu acho que eu vou ser aluno do professor Fantinel. Eu não sei de onde que o senhor, nesses grupos de UAT, o senhor tira tanta fake news para espalhar. O que o senhor está falando, vereador? E eu peço assim, olha, como é que o senhor incentiva o desmatamento? Aí corta cinco metros de árvore de um lado, corta cinco metros de outro lado, o que vai acontecer? O senhor sabe o que vai acontecer, vereador? Então, uma, duas árvores é insignificante perto do que pode acontecer para o meio ambiente. Não é uma árvore que vai interferir, é todo o ecossistema, vereador. Então, eu não sei quem que é esse professor aí que o senhor fala, né? Mas eu acho que o senhor vê muito videozinho de Whats. Sabe? Eu acho que bom que tem a FEPAM, que bom que tem... O Henrique, técnico, acabou de fazer uma fala aqui na tribuna. E que bom que tem esses órgãos que fiscalizam, que barram, que são contra o desmatamento, que são contra licenciar em áreas que podem afetar o meio ambiente. Que bom que tem esses órgãos. Deveriam olhar mais ainda. Que se olhassem mais ainda, talvez não teria tanto desastre no nosso estado, no nosso país.